E hoje tem grito de carnaval aqui em Campos. Quem vai conversar com a gente é a repórter Thais Assis, que tem mais informações. É isso mesmo, Roberto. Apesar de não ter o carnaval na cidade este ano, acontece hoje o segundo grito de carnaval do Morrinho. Quem vai conversar com a gente é um dos organizadores do evento, o João Damasio. João, muito obrigada por aceitar nosso convite. Fala pra gente como que vai ser esse evento de hoje. Olha, vai ser o segundo evento este ano, o segundo grito do carnaval do Morrinho. A gente espera dobrar ou triplicar o quantitativo de pessoas que tiveram em relação ao ano passado. Uma programação muito variada, uma programação muito extensa. E a gente sabe que o Morrinho está de braços abertos para receber toda a população hoje a partir das 20 horas. A partir das 20 horas, vamos começar lá com o Poemotivo, às 10 horas retorno, e aí começa a questão de marchinhas de carnaval, a questão das baterias das escolas de samba Cidade Louca e o bloco de samba dos psicodélicos, que é o berço do samba do Morrinho. Fala pro pessoal de casa, onde que vai ficar posicionado esse segundo grito de carnaval? Final da rua Sacramento, a Sacramento começa aqui na catedral, aqui no centro, e vai embora, passa 28 de maço até terminar, né? E com o cruzamento com a rua Cardoso de Melo, que é a rua da escola de samba Mocidade Louca. Quem teve essa iniciativa de reunir todas essas tradições dentro do Morrinho foi a velha guarda, o bloco de samba dos psicodélicos. Então a velha guarda está gerenciando, teve a iniciativa, mas essa tradição já existia. Mas cada um fazia em cada dia. Então nós nos reunimos para que pudéssemos fazer em um dia só. Então esse é o grande grito do Morrinho, que vai ser um sucesso, eu tenho certeza disso. É isso aí, muito obrigada pela sua participação. Roberta, então hoje, a partir das 20 horas, o segundo grito de carnaval do Morrinho, para as pessoas começarem o fim de semana bem divertido e agitado. Volto com você aí no estúdio.